Alain Gleisson para a cobrança. Alain bateu, largou Alex Furlan, sobra Gabriel. Gol do CSU, Gabriel pegando a sobra. A batida de Alain Gleisson, cobrado falta em dois lances. Vacilou o goleiro Alex Furlan na sobra. Gabriel empurra para o fundo da rede, faz um CSU, zero Califórnia. Aí chegando o Califórnia, Nielson para Leandro. E o toque no rebote, Nielson! Gol! Nielson! É o empate do Califórnia. Entrou tabelando com o Leandro. O rebote do goleiro. Nielson! Ex-Londrina empata para o Califórnia. Tudo igual, um a um. Juvenal. Lançamento por cobertura para Nielson de cabeça. Golaço! Gol! Nielson! Um lançamento espetacular do Juvenal. A saída do goleiro Chico e Nielson mostrando que é artilheiro. Não esqueceu o caminho do gol. Nielson, a virada do Califórnia, dois a um. Um lançamento espetacular do Juvenal. 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 Um lançamento espetacular do Juvenal.